Acidente na MG 230 em Serra do Salitre, apreensão de animais silvestres em Uberlândia e em João Pinheiro, mulher abusa da confiança e saca a aposentadoria da amiga. Duas pessoas ficaram feridas na manhã dessa segunda-feira, dia 1º, após se envolverem em um acidente no quilômetro 79 da rodovia MG. A polícia foi acionada por volta das nove e meia da manhã para atender a ocorrência. O motorista de um caminhão, Mercedes-Benz, contou que estava parado fora da pista, às margens da rodovia, aguardando um telefonema, quando percebeu uma saveiro desgovernada que seguia no sentido Serra do Salitre a patrocínio. A saveiro saiu da pista e bateu de frente com o caminhão. O condutor da saveiro, um homem de 32 anos, informou que não se lembrava do ocorrido. Os dois foram socorridos ao Hospital de Serra do Salitre por populares. Na sequência, o motorista da saveiro foi conduzido a Patos de Minas para a realização de exames com escoriações pelo corpo. Ambos os veículos, com documentação regular, foram liberados. Um homem foi multado em mais de R$ 57 mil na zona rural de Uberlândia por manter quatro papagaios em situação de maus tratos em cativeiro ilegal. A polícia militar de meio ambiente informou que as aves foram encontradas inquietas em gaiolas sujas de fezes e cascas de sementes de girassol. Ainda, segundo a polícia, uma delas tem ferimentos na asa esquerda, sem penas, na área e com uma coloração vermelho vivo. Apenas uma das aves tinha anilha, argola metálica com informações sobre o animal silvestre que serve como identificação. Os quatro papagaios foram apreendidos e levados para o plantão de animais silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com os militares, o homem não foi preso por se tratar de uma infração de menor porte ofensivo. Ele se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal de Uberlândia quando for intimado. Após desentendimento, mulher é detida por sacar a aposentadoria da amiga em cidade do interior de Minas Gerais. Um desentendimento entre duas amigas resultou na prisão de uma delas por furto qualificado pelo abuso de confiança em João Pinheiro. A mulher de 38 anos foi detida após efetuar saques da aposentadoria de sua amiga sem a devida autorização na última quinta-feira, dia 28. O caso foi divulgado hoje. Os saques vinham ocorrendo desde o ano passado porque a vítima de 34 anos enfrentava problemas de saúde que a impediam de ir ao banco sozinha. Contudo, após o desentendimento em fevereiro, a vítima pediu que a amiga devolvesse o cartão, mas a suspeita alegou tê-lo perdido. Desde então, as duas não mantiveram contato. No dia do pagamento da aposentadoria, a vítima foi ao banco com outra pessoa para solicitar um novo cartão e efetuar o saque. No entanto, foi informada de que o valor já havia sido retirado naquela manhã. As câmeras de segurança do banco revelaram que a suspeita havia utilizado o cartão da vítima para sacar os R$ 1.040 referentes à aposentadoria. A polícia militar foi acionada e localizou a suspeita no centro de João Pinheiro, onde foram encontrados com ela R$ 40 em dinheiro e um recibo de depósito no valor de R$ 450 em seu nome. Ela não soube explicar o paradeiro do restante do dinheiro e foi conduzida à delegacia. Posteriormente, uma conhecida da suspeita compareceu à delegacia para devolver o cartão e a senha da vítima. Durante depoimento, o marido da suspeita informou ter recebido R$ 219 da esposa para despesas. Ao questioná-la sobre a origem do dinheiro, ela alegou ser proveniente do aluguel de uma propriedade que possui em Uberlândia. A polícia civil confirmou a prisão em flagrante da suspeita por furto qualificado pelo abuso de confiança e ela permanece à disposição da justiça após os procedimentos legais. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. www.radiogeraisfm.com.br